E as chuvas provocaram um acidente envolvendo cinco carros, uma carreta e um caminhão que interditou a Serra de Petrópolis na tarde dessa terça-feira. Outras cidades do Rio de Janeiro e de Minas Gerais também foram fortemente afetadas e registraram ocorrências. A descida da Serra de Petrópolis, sentido Rio, foi totalmente interditada por causa de um acidente envolvendo um tombamento de uma carreta e engavetamento de cinco carros, além de um caminhão. Segundo informações preliminares, duas vítimas foram encaminhadas para o hospital com ferimentos leves e cinco tiveram atendimento no local. Em outras imagens, é possível ver o estado dos outros carros. O veículo de carga que transportava gás GLP, por sorte, não explodiu. Outras cidades também registraram estragos por consequências das fortes chuvas. Em Macaé, uma rua cedeu, deixando diversas crateras na via. Alguns carros ficaram pendurados. O município de Campo dos Goitacazes, no norte fluminense, também foi fortemente atingido pelas chuvas. Foi registrado o rompimento de um dique às margens do Rio Paraíba do Sul, na área central da cidade. Segundo a prefeitura, um carro foi arrastado e caiu no rio, mas o motorista foi resgatado pelo corpo de bombeiros sem ferimentos. A chuva forte ainda deixou algumas áreas da cidade debaixo d'água. Além disso, outras cidades do Rio de Janeiro, como Caixias e a capital, estão em estado de alerta. Os estados de Espírito Santo e São Paulo também podem registrar chuvas fortes nesta madrugada. Em Minas Gerais, já foram registradas oito mortes, além de mais de mil desabrigados e mais de quatro mil pessoas desalojadas. De acordo com os dados da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil de Minas Gerais. Além disso, subiu para 91 o número de municípios em situação de emergência. Segundo o Coronel da Defesa Civil do Estado, existe possibilidade de chuvas além da média, principalmente para a região metropolitana de Belo Horizonte e zona da Mata Mineira. Nós estamos vivendo um período chuvoso muito intenso. Nessa semana, semana do Natal, nós poderemos chegar a 200 milímetros de chuva em alguns pontos do Estado. É muita chuva. Mas que nós confiamos e acreditamos que a sua postura, homem e mulher de Minas Gerais, é importantíssimo, é essencial para que nós possamos salvar vidas. O Coronel também destaca algumas medidas de proteção para a população. Medidas de auto-proteção nesse período são muito importantes. Se você mora em local de risco, viu algum tipo de desbarrancamento, de deslizamento, se você tem uma rachadura em casa, em alguma parede, se ao lado de sua casa passa um rio, passa um córrego, passa um ribeirão, que subiu o seu volume, busque ajuda. Vá para a casa de um parente, de um amigo, vá para um posto policial da Polícia Militar de Minas Gerais, do Corpo de Bombeiros, algum órgão do Estado, da Prefeitura Municipal da sua cidade, mas não fique em casa. Além disso, a Defesa Civil do Estado divulga alertas nas redes sociais. É possível receber os alertas via SMS. Basta enviar o CEP para o número 40199, que o celular é cadastrado e o usuário vai receber as mensagens comunicando os eventos no local indicado.